Ela Sabe Ela Sabe Ela Sabe Ela Sabe Eu Sabe Ela 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 Sabe De meio a tá dando trabalho E as cavalas sem caps Ripe no lado De roupão rebaixado E no teto tô lá e fumado Pro alto Pico fala que mano é apontado Tassinho! Calando um relógio cortado Na lura de lado O cano é salado E o daquimiga balanceado De Tomeu Lacoste Cotando São Paulo Esquece embrazado No bairro lotado Tomeu Lacoste Cotando São Paulo Esquece embrazado Oxa, a maqui tá tendo Tá legalizado Ô, nós de nós de nós de Aratredo Oxa, a maqui tá tendo Tá legalizado Na ginagem, na ginagem Era três de abrilado Natanzinho, Natanzinho Bota no balanço Alô Núcio acertou Simbela ficou fora Natanzinho tá aqui, meu filho Balançando Filho dos musicais Papai Mega Papai da Pandora Chora o nosso papai na net Que aí mora Papai compra Sua bolsa nova O Alô Núcio é o Natanzinho O Natanzinho tá com o bagote Dentro da mala Bota no forte Bota esses cara Bico se pode Porque os cara Tá todo dia com as putas loucas Natinho chão Tá com o bagote Dentro da mala Bota no forte Bota na seara Bico se pode Porque os cara Tá todo dia com as putas loucas Na regulada Na regulada Se preferir MD Se preferir MD Só busca que nós pode Cá está te dando prazer O Natinho Show Que vai te satisfazer Bom dia princesa Por favor, por favor, por favor Com o bagote Com o bagote Com todos os seus desejos Eu realizo Eu realizo Seguindo se amarrar Se amarrar quando o bilhão Com o bagote Até perguntou cardenas Eu para dançar Pra te provar жестindo Maracujá Oi de boa ky Maracujá Da A Natanzinho, a Natanzinho Bota, bota Jorge Leiteira é o nome dele Jorge, tu tem irmã Mas tem sucesso, Natanzinho, o nome dele é Caetano do Prado e é do Limoeiro do Norte De longe eu te avistei, batei uma sintonia Papo que eu viajei, querem dessa boquinha De longe eu te avistei, batei uma sintonia Papo que eu viajei, querem dessa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pro outro planeta A Natanzinho, joga pra lua, joga essa lua Vai, joga pra lua, joga essa luta Vai, joga pra lua, joga essa lua A Natanzinho, a Natanzinho, vai, vai Eu não pra não baile de rua, pela cega tá Cega, não fui ca業pa pra cega, não fui caer Eu não pra não baile de rua, pela cega, não vai A Natanzinho, a Natanzinho E despert SPÁ Eu não por De longe eu te avistei, bateu a sintonia, porque eu viajei, é nem nessa boquinha De longe eu te avistei, bateu a sintonia, porque eu viajei, é nem nessa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, joga pra lua, vai, joga essa bunda Joga pra lua, vai, joga essa bunda, joga pra lua, vai, travejou É no baile de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Adê o cara de peixe, hein? É no baile de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Vida maluca, tô sonhada, 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 sonhada É o Natanzinho A pontaria começa aqui, e só acaba de manhã, meu filho Caio Teclas CDS Mas o fim de semana se aproxima, e a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê, ou vai ter vaquejada lá no sítio Eu paro e dou ligado até o dia amanhecer Bora, bora, que eu tô pronto, bora aproveitar Que a noite promessa e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, eu vou pegar você também Vambora, revoar, bora, bora, revoar Vambora, revoar, Natanzinho eu comei mar Vambora, revoar, o Jotinha já tá lá Vambora, revoar, hoje o Cebola vai chegar Olha, mas o fim de semana se aproxima A mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Tem vaquejada na fazenda Marovim Eu parei dando um iazinho Até o dia amanhecer Bora, bora que eu tô pronto Bora aproveitar Porque a noite é nossa E a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Cuidado que o Natanzinho vai pegar você também Ainda não sei Devagar, Natanzinho Bora, 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 bora Bora, bora, bora Prendo o mar, ouvindo Para andar no maracujá Olha assim, meu filho Olha o prefeito do Arapa Léo Fernandes vai estourar Bora, bora, bora Revoar, bora, bora Revoar Vai, Patinho O homem mais apaixonado do Brasil É o Natanzinho Mas se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os meus amigos Eu não teria encontrado Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um do rolê Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Do seu abraço, não quero mais ser solteiro O seu lado é essa vida de vilantra É o Natalzinho Cacai Pedrinho Cláudio Show Caio Teclas, CDs Se não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Se vou me dando beijo daqueles que tiram qualquer um do rolê Olha que tira essa pulseira do meu braço A toalha do meu dedo Meu domingo preferido, agora é na sua cama Me prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de vilantra Tira essa pulseira do meu braço Ai Natalzinho, o Natalzinho voltou O menino tá aí Com swing, com balanço Alô, Iaga Raiz Iaga Raiz Natalzinho, Caio Teclas, CDs Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso, então fala É que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem me ficar sem graça Com a tristeza passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela De mim na cavala eu vou precisar de uma sala Eu só vou deixar uma atenção por toda favela Tô te esperando, já vou ler mais uma Minha distração Vai minha filha Eu tenho que me decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Meu Natalzinho, Natalzinho Bota no forró Balança, balança Vai Natalzinho Alô Felipe Amorim, alô Mas fala, que que te machuca No sofá da sala Que te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem me ficar sem graça Com a tristeza passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela De mim na cavala eu vou precisar de uma sala Eu só vou deixar uma atenção por toda favela Tô te esperando Já vou levar sua mão A minha distração Minha distração foi a Anitta em Miami Eu tenho que me decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo, se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir, se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Ó, bateu a ressaca, amigo É salive É salive e cura a sua ressaca E deixa novo em folha Cé se pede, Natanzinho, juntos Galeguina se comenda Carlinhos Maia, gostoso Quando a saudade apertar, lembra do Natanzinho É salive, vamos do Caio, teclas, CDs Quando a saudade apertar, lembra que a gente Já foi amor e exagerado Mas era amor, transas num carro Pra saciar um bis Existe o tempo de procurar em cada esquina Em quem passei, que deixei rimas Que nunca cantei pra ti Tira sol, beija o sol Dava pra sentir por todo o corpo Era amor, tornou dor E o tempo curou Mas era amor, tornou dor E o tempo curou Eu confesso que não te escutei Todos os versos que eternizem o sabor Já passou pra casar e não nasci para o amor Céu, Natanzinho, tocando seu coração Sofre não, amor É em cada esquina É em cada esquina É em quem passei, que deixei rimas Que nunca cantei pra ti Gira sol, girassol Gira sol, beija o sol Dava pra sentir por todo o corpo Era amor, tornou dor E o tempo curou E o tempo curou Eu confesso que não te escutei Todos os versos que eternizem o sabor Já passou pra casar e não nasci para o amor Oh, saudade do Carvalho Oh, saudade do Carvalheira na ladeira Alô, Vitinho Alô, Lobinho I love you Tô voltando Já voltei Tô aqui na sua porta Pixpatch A melhor do Brasil É o Natanzinho Gato Natanzinho tá aí, vida Passando na sua porta Vai, Natanzinho Devagarinho Ô, Tom Braga Baratão, baratão Caio Teclas Eu tava na rua da água De coquete e cadim Tu me avistou do nada Chegou com os babi Acho que eu caio na lábia Pedi um pra sentar E sagra na glocada Vai, minha filha Eu tava na rua da água De coquete e cadim Tu me avistou do nada Chegou com os babi Acho que eu caio na lábia Pedi um pra sentar E sagra na glocada Não sei se é teu jeito Ou teu beijo Eu puxo o cabelo Te taco sem medo Me envolvi com as cretinas na rua Agora eu bebo Só tô na madrugada Tá com o mesmo Foi do mesmo Ela pede dentro Tá com o mesmo Foi do mesmo Ela pede dentro Mas eu beldava na rua da água De coquete e cadim Tu me avistou do nada Chegou com os babi Acho que eu caio na lábia Pedi um pra sentar E sagra na glocada Mas eu beldava na rua da água De coquete e cadim O Herculano na farra Chegou de mazinha Acho que eu caio na lábia Pedi um pra sentar E sagra na glocada A féria é ele Nath e o show Balança, show e porte A melhor do Brasil Inveja sofre Vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Sua proteção é tudo o que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar no patrimônio do patrão Porque nem todos os meninos Dá com pacote Dentro da mala Bota no forte Dentro da sala Blico sem mod Porque os cara Tá todo dia com as ponta louca de bala Tá remoada Tem luz Se preferir É me dê Só liga que nós pode te trazer Nath e o show que vai te satisfazer Só nadazinho De uma maneira bem diferente Pra tocar seu coração Nath e o show que vai te fazer Tô olhando na minha cara Tem sede de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda A Gabi se baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o corpo a tu fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos Miramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de me te olhando na minha cara Dizia de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabis Baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o corpo a tu fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim Antigamente cê era mal surtada Desacreditável de tudo que eu te falava E realmente cê tá mal mudada Andar pela casa Mas desconfiar do que passou Eu menti pra aparecer melhor Que bom que cê me perdoou Voltou, já não tô só Minha melhor versão tem nós dois juntos Minha melhor intenção de ter E melhor assunto também Eu sei se você fala a verdade Eu não quero machucar você Mentindo Vi nossas fotos, deu mó saudade Faz mó tempão que tá entre nós tão lindo Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Oh, cabeça no céu e os pés no chão Quando te vejo sinto no peito tua intenção Toda vida e nos meus fazendo acontecer Eu acredito em Deus Meu jeito de viver é pagão Quantas coisas aconteceram nesse tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses? Eu comi a planta, viro, sabe? É lá com haste no tabaco Quantas histórias no carro nós sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre, você me libertou Você me libertou Natanzinho 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 Olha a nova bela de nata, eu sou no último volume Eu vou plantar no baile mais tarde, vou usar o lança perfume Chama o Lili pra dar o rolé, faz piranha ver o volume É que na selva do rosto, Natanzinho balança Os amigas que tá bem, é o dia cá, é o dia aqui Os amigas que tá bem, é o dia cá, é o dia cá Olha os amigas que tá bem, a baqui vai mandar pra ela Tu vai mandar pra ela, Natanzinho Olha os amigas que tá bem, é o PH, é o PH Os amigas que tá bem, é o Natanzinho e o Neymar Os amigas que tá bem, é o dia cá, é o dia cá Tu vai mandar pra ela, tu vai mandar pra ela, tu vai mandar pra ela Oi esse menino no bens, o Lucas Bens Essa alívia, sua cura pra ressaca, Natanzinho e se mede juntos Alô Dudu, Dudu, olha o swing aí Duduzinho Alô Prêmio Service, é o salão de beleza do meu carro Alô Dudu, o Lucas Bens Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.